Muito bem, gente. Boa tarde mais uma vez. Em primeiro lugar, me dê um retorno aí se vocês estão conseguindo ver a aula aí, né? Projeção em tela cheia para que a gente continue aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Então, hoje, 3 de março de 2021, a gente dá início à nossa aula de hoje com o que teremos como assunto, né? A exposição aqui de defensivos alternativos, ou seja, com materiais que você pode encontrar na própria propriedade, né? Sem ficar dependendo de recursos externos, né? Recursos materiais, eu falo, né? Comprar materiais externos à propriedade. Então, vamos falar de como vocês podem preparar biofertilizantes, caudas fértil-protetoras, fazer extratos de plantas, de manipuleira também, né? Utilizar feromônios na sua propriedade. Tudo isso com a finalidade de preservar mais, né? As características da sua propriedade, preservar as condições ambientais, manter a sustentabilidade e até aumentar as condições biológicas, né? Preservando os recursos com vista justamente a essa questão da sustentabilidade. Saúde da propriedade, de um modo geral, né? Saúde animal, a saúde do homem e das espécies vegetais. Então, estejam atentos também, não fiquem com dúvidas, eu solicito que vocês perguntem, porque a partir desse conteúdo também vou propor aí, já falado na aula da semana passada, uma atividade que é a criação de um vídeo justamente abordando essa temática de hoje, né? Então, como vocês já sabem, a aula vai ficar gravada aí para vocês reverem quantas vezes forem necessárias no YouTube. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer estratégias sustentáveis para manejo de cultivos agrícolas. Manejar no sentido de fornecer a nutrição necessária para o pleno desenvolvimento da planta, né? Evitando aí que a planta seja infestada ou debilitada em função da presença de pragas que estão em desequilíbrio ou doenças também. O que é que você vai ganhar com a aula de hoje, você estudante, né? Então, conhecimento, né? Aprimorar o conhecimento que você já tinha, né? Somar com esse conteúdo de hoje sobre diferentes técnicas para manejo de pragas e doenças, assim como também manejar de forma correta a questão da nutrição da planta pensando na saúde ou no sistema solo-planta, né? Como a gente viu na aula passada, é importante ter conhecimento da importância de você ter um solo rico em termos de organismos para que esse solo forneça os nutrientes que a planta precisa para se desenvolver de forma saudável, né? Então, vamos lá. O que seriam esses defensivos? Qual a finalidade desses defensivos alternativos? São alternativos porque a gente está falando de um tipo de agricultura que preserva muito mais o ambiente, ou seja, agride menos o ambiente. A prática em si da agricultura no campo, ela permite não, ela impõe uma condição que não é natural. Não sendo natural, né? Os cultivos agrícolas, então é preciso a gente pensar em alternativas para preservar o ambiente, uma vez que a gente precisa comer, precisa plantar, precisa da atividade no campo. Mas, para que essa atividade não interfira tanto na dinâmica e na biodinâmica do campo, a gente precisa sim pensar nas questões ambientais. Então, a prática da utilização de biofertilizantes, ela tem a finalidade de utilizar recursos que a gente tem na nossa própria propriedade para que você consiga disponibilizar até uma quantidade maior de fertilizantes para o solo e para a planta e, naturalmente, não ficar dependente da compra de insumos químicos, que a gente vai observar ao longo da aula de hoje aí, que eles são caros, agridem o ambiente em muitas ocasiões e não fornecem a quantidade de nutrientes que os biofertilizantes vão fornecer. Portanto, os biofertilizantes, eles são fertiprotetores que são produzidos a partir da decomposição de restos de animal ou vegetal, ou seja, a partir da decomposição da matéria orgânica que vocês têm na própria propriedade. E os mais, esses biofertilizantes, vocês vão ver alguns exemplos aqui, os mais comuns, eles são obtidos a partir de fermentações, seja ela aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio, onde os recipientes vão ficar sem tampa, como vocês podem observar aqui, descobertos, e também os anaeróbicos, que são aqueles onde você precisa vedar, porque os micro-organismos que vão atuar ali no composto, na solução, eles não conseguem sobreviver em um ambiente com oxigênio. Oxigênio, por isso que são fermentações anaeróbicas, na ausência de oxigênio. E aí, após esse processo fermentativo, o resultado da ação desse micro-organismo sobre esses materiais que vocês vão adicionar, vai ser um resíduo líquido, como vocês podem observar aqui nesta imagem. E pode ser utilizado tanto na parte foliar, como adubo, bem como também como defensivo para ataque de pragas, de doenças, e naturalmente também pode se adicionar no solo, fornecendo matéria orgânica. E como esse biofertilizante tem micro-organismos, esses micro-organismos também podem estimular, melhorando assim as características físico-químicas e microbiológicas do solo. Observe aqui, neste exemplo aqui, que a gente tem uma estrutura provavelmente de concreto, mas não necessariamente essas estruturas precisam ser construídas na propriedade. A depender do aporte financeiro que o produtor tem, ele pode até construir essas estruturas. Mas, via de regra, a ideia é utilizar os materiais ou as estruturas já existentes na propriedade, como galões, seja de plástico ou de ferro, ou estruturas como essa daí que podem ser reaproveitadas, potencializando os recursos que você já tem, para diminuir os investimentos, tá bom? Mas se for importante, se o produtor enxergar como um investimento, não como um gasto, por que não construir, né? Bom, como eu disse, os biofertilizantes são estratégias alternativas para que a gente não fique dependente dos insumos químicos que são comprados fora da propriedade, ok? Só que a gente precisa ter cuidado para não cair em uma outra cilada, né? Outra armadilha. Você deixa de comprar produtos químicos e vai utilizar o biofertilizante. Mas aí você adquire biofertilizante de empresas, como essa que eu estou mostrando no exemplo aqui, tá? Esse é só um exemplo fictício, podia ser qualquer outra empresa, né? Mas aqui, eu busquei na internet, então, um galão com 5 litros desse biofertilizante, ó, pode custar 550 reais. Então, ainda que seja um fertilizante obtido a partir de matéria orgânica, que não vai agredir tanto o meio ambiente, mas você fica dependente dos insumos de empresas, né? De até multinacionais. Então, é preciso ter atenção quanto a isso. Então, é o que eu coloco aqui nessa mensagem abaixo. O biofertilizante é uma alternativa aos fertilizantes químicos e ajuda a manter a planta bem nutrida e mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. Mas, observa bem, está destacado em vermelho. O ideal é que esses biofertilizantes sejam produzidos na sua propriedade e que você mantenha um planejamento de disponibilidade desse biofertilizante, de modo que sempre que você precisar aplicar, você tenha ele pronto, né? Porque alguns, inclusive, você tem que preparar e utilizar de forma imediata. Outros, você pode armazenar por um período maior. A gente vai falar sobre isso. Então, existem biofertilizantes comercializados, mas o custo é bem mais elevado do que se você fosse preparar na sua propriedade. e este é o exemplo que eu acabei de colocar aí, né? Cinco litros aí, em torno de R$ 550. Vamos combinar que não é barato. Por enquanto, dúvidas? Não, professor. Então, tudo bem. Vamos lá. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos, inclusive, de como se preparar, metodologias, tá, gente? E já adianto que os materiais que são utilizados aqui, você pode substituir. O importante é você compreender qual a função do material que você coloca ali, para você substituir. O importante é você ter a noção básica de como é que se prepara, quais são os materiais e, principalmente, para que é que você vai preparar um biofertilizante. Qual a função do biofertilizante na sua propriedade, ok? Então, um dos exemplos aqui é o biogel. O biogel, ele pode ser utilizado tanto na inoculação de sementes, para acelerar esse processo de decomposição da matéria orgânica, do solo, bem como também você pode aplicar na parte aérea, né? Ou seja, para fazer a adubação foliar, bem como, como eu disse anteriormente, diretamente no solo. Quais são as características desse biogel? Qual a composição dele? Bom, então, aqui do lado nós temos aqui, nessa caixa verde, né? Caixa de texto verde. Os materiais que você vai precisar. Bom, um vasilhame, eu sugiro aqui um vasilhame de 200 litros, né? Ah, professor, eu não tenho de 200 litros, eu tenho de 50 litros. Ok, então você vai reduzir proporcionalmente aí o volume do... a quantidade dos materiais que você vai adicionar. Isso também vai depender da sua propriedade, né? Um vasilhame de 200 litros, né? Pode ser um tambor plástico. 300 litros ou quilos, como você queira chamar, de esterco fresco. 70 litros de água. 5 quilos de resto de hortaliças e frutas que você consumiu aí na sua propriedade, que sejam orgânicos, né? Importante. 50 gramas, 50 gramas, desculpa, de tiririca, né? Bom, já coloquei até um asterisco aí. Por que a tiririca? Porque ela tem um hormônio chamado fitorregulador de raiz, que é o AIB. E, então, você já imagina por que a gente está colocando a tiririca aí, né? Para estimular o crescimento de raiz. 50 gramas de fosfato natural, que tem a finalidade de fornecer calcário. Então, você já sabe qual é a função do fosfato. E isso é em grama de pó de rocha, que também tem a função de permitir que a sua planta, ou seu solo, sistema solo-planta, se desenvolva muito melhor em função de ter nutrientes disponíveis, como, por exemplo, o fósforo. Por exemplo. Além de cálcio, magnésio, tá? Então, o que acontece? Vamos colocar aqui as etapas. Primeiro passo. Coloque o esterco fresco aqui, como vocês estão vendo na imagem. É importante dizer que essa água que eu coloquei aqui, para vocês adicionarem, 70 litros de água, é importante que não seja essa água que a gente utiliza encanada, vindo da embasa, que ela é adicionada por cloro. Então, é importante que seja água de chuva, por exemplo, né? Então, 70 litros de água adicionada ao esterco, né? Professor, licença, assim, geralmente, porque a água vem clorada, pode-se estar colocando a água que você vai utilizar nas plantas no sol para o cloro evaporar? Isso, isso. Esse é um tratamento prévio, né? Que você pode fazer justamente se não tiver alternativa. E, associado a essa questão do cloro que vem adicionado na água da embasa, a água da chuva é mais barata do que a água da embasa, né? Vamos pensar assim, tá? Mas, se não tiver alternativa, essa é uma metodologia eficiente, sim. É a evaporação do cloro. Mistura bem e, aí, em seguida, a gente vai fazer a adição de todos esses outros materiais, né? 5 kg das hortaliças, mais a tilirica, tá? E mistura mais uma vez para, no final, terceira etapa, aí sim, a gente vai fazer a adição do fosfato e do pó de rocha. Adiciona bem também e aqui está como se o biojão estivesse pronto. Na verdade, a mistura está pronta. Quando é que você, metodologicamente, uma dica para a gente perceber que o composto está pronto, o biofertilizante? Aqui, eu coloco aqui. Quando você observar a presença de algumas moscas e até maribundos aí, associar também a mudança de coloração, que começa a ficar mais escuro, significa dizer que o seu biogelo está pronto. E vocês vão observar que ele vai decantar, né? Então, quando você chega próximo dele e você começa a conseguir perceber reflexos na água, né? Eu até coloquei aqui, quando você consegue ver a sua imagem refletindo na água como se fosse um espelho, vai nos dar a informação de que você já pode aplicar este produto. E isso vai acontecer entre 3 a 4 semanas, tá? De 20 a 30 dias. Então, essa é a forma de você preparar o biogelo. E aí, em seguida, você pode aplicar. Aqui nesta tabela, para aplicação do biogelo, eu mostro para vocês aqui, onde se pode aplicar, qual a diluição e o momento da aplicação. Então, pode-se aplicar tanto no solo, como em superfície de folhas e também para inocular sementes. Então, no solo, vai fazer a diluição de 1 para 1, ou seja, pegar 10 litros de água, 10 litros de biogelo, desculpa, e diluir em 10 litros de água. Pode ser aplicado aqui, tanto também na superfície foliar, nas horas mais frescas do dia, né? E, ou seja, no início do dia ou lá para o final da tarde, 4 e meia, 5 horas, né? Quando a gente está pensando no solo, né? Vai ser aplicado, né? Até que você observe que a terra, ela está mais... Não está tão compactada, né? Então, essa é a característica. Em relação à adubação foliar, aplicação foliar, você vai pegar 1 litro do biogel para não dar fitotoxidez, ou seja, queimar, amarelar as plantas e diluir em 19 litros de água. Então, observa aí, a proporção é diferente para o solo. Mesma coisa, aplicar nas horas mais frescas do dia, ok? No caso de sementes, você vai colocar o biogel sem diluição em uma vasilha até cobrir todas as sementes. Descobriu, deixa as sementes ali durante 2, 3 minutos e depois você pode misturar aí uma farinha de rocha para misturar nas sementes e, em seguida, já pode plantar. Portanto, você vai ter como se fosse um inoculante para a sua semente germinar de forma mais rápida, mais sadia e mais nutrida. Ok? Dúvidas? Sim. Professor, a quantidade, a determinação da quantidade que a gente vai aplicar no solo e na planta vai ser de acordo à análise química? Ou, como que a gente pode estar, se não for de acordo à análise química, como que a gente pode estar aplicando a dosagem correta em uma planta, por exemplo? O ideal é sempre a gente ter essa análise, ou seja, o raio-x de como está o solo. O que é que eu estou querendo dizer? Se você faz a sua análise química, geralmente faz a análise química, né? Para saber a quantidade de nitrogênio, de cálcio, como é que está o pH e tal, você vai ter esse raio-x. A planta precisa de x ppm de fósforo, por exemplo. E o ideal é fazer a análise completa, como eu disse em algumas aulas atrás, física, química e biológica, né? Algumas vezes é possível fazer também da biológica. Não são todos os lugares, mas é importante fazer. Então, respondendo a sua pergunta, Ediane, se eu não tenho, por exemplo, essa análise, quanto que eu vou utilizar, por exemplo, do biogel no solo? Bom, de qual cultura nós estamos falando? Vamos imaginar aí que seria uma hortaliça, alface. Então, é importante que não precisa você ter isso gravado na mente. Quando você for plantar, por exemplo, você vai pegar alguma literatura que fale do alface, né? E lá vai ter, naturalmente, a necessidade nutricional de fósforo, por exemplo, para o crescimento do alface. E aí, a partir disso, você vai fazer uma aplicação com a dosagem, ou com, desculpa, com componentes do seu biogel que você colocou que tenham maior concentração de fósforo, que eu dei o exemplo. Resumindo, para não ficar confuso. Se eu estou pensando em fazer uma aplicação de biogel em hortaliças, onde eu sei que a minha hortaliça tem uma necessidade nutricional de fósforo, o que é que eu preciso fazer? Pensar que na formulação, ou seja, os componentes que eu estou fazendo, preparando o biogel, eu preciso pensar em fontes que vão fornecer fósforo. Então, se eu vou colocar ali resto de hortaliças, se eu vou colocar ali pó de rocha, ou se eu vou colocar ali calcário, enfim, eles precisam me garantir que eu vou fornecer fósforo para as hortaliças. Então, foi como eu disse no início do slide anterior. Por exemplo, essa formulação, ela não é fixa. Você pode substituir o que tem ali em termos de hortaliça por outras, como é que eu vou dizer, folhosas, por exemplo. Desde que você conheça o que é que aquelas plantas vão fornecer em termos de nutrientes. Porque não esqueça, aquilo ali vai servir de substrato para o crescimento de micro-organismos. Então, o micro-organismo, ele vai degradar aquele material e vai fornecer proteína, por exemplo, microbiana. Ele vai fornecer nitrogênio. Então, esse nitrogênio é o que a gente vai precisar para o crescimento do alface. Então, o mais importante que você tenha compreensão, nesse momento que você formula o biogel, é qual os nutrientes que você vai obter para fornecer para as suas plantas em função do material que você colocou na sua formulação. Entendeu, Diane? Sim. Essa pergunta foi por... Tipo assim, eu fiquei preocupada um pouco com aquela questão de não... da gente não colocar esse biotequilizante, né? Esses nutrientes em excesso por conta daquela questão. Do excesso também fazer mal, também prejudicar, entendeu? Fitotoxidade. De modo geral, essa diluição aí, por exemplo, para a superfície foliar de 1 para 19, ela vai atender bem uma série, a grande maioria de espécies cultivadas. Observe que está bem diluído, né? 1 para 19. No sistema solo, como vocês estão vendo aí, é 10 para 10. Por quê? Porque ali vão ter uma série de influências, de fatores que vão influenciar e naturalmente essa substância, o biofertilizante, não está entrando diretamente em contato imediato com a planta. Vai para o sistema do solo, vai melhorar o solo, as condições do solo. Aí, a partir disso, é que a raiz vai absorver os nutrientes. No caso da folha, não, né? Você está aplicando direto na folha. Então, se estiver muito concentrado, aí, de fato, vai ter a fitotoxidez, provocando até amarelecimento, induzindo você, inclusive, a pensar que a planta está com outras deficiências. Mas, no caso, é o excesso mesmo. Alguém ia falar? Acho que Maiana. Foi você, Maiana? Ou foi Conceição? Mais alguém com dúvida ou não? Então, eu vou seguir, tá? Vamos lá. Bom, outro exemplo aqui de biofertilizante chamado Vyro. Observe que aqui... Ah, bom, eu acho que eu esqueci de comentar. O biogel, ele é um biofertilizante que ele é preparado a partir de uma fermentação aeróbica. Vocês viram ali que o recipiente, ele é aberto. Já o Vyro é um tipo de biofertilizante anaeróbico, ou seja, não precisa da presença do ar. Portanto, vocês estão vendo aqui um vasilhame fechado, vedado, né? Então, o detalhe que vocês precisam levar em consideração esse Vyro é que você não pode completar todo o volume aí com o material que vai ser fermentado. Então, você tem que reservar um espaço que geralmente está em torno aí de 20%, como vocês estão vendo aqui. A outra parte é composta pelos materiais que vão ser fermentados, ou seja, que vão sofrer a influência dos micro-organismos. Então, vamos lá. O biofertilizante, Vyro, é produzido a partir da fermentação de esterco bovino fresco, né? Seu uso se dá no tratamento de sementes, na produção de mudas, bem como também na aplicação, na parte foliar de todas as culturas. Ele vai sofrer uma fermentação na ausência de oxigênio, como eu disse, anaeróbica. Então, em termos de materiais, é até mais prático, né? Então, metade desse vasilhame, dessa superfície aqui, vai ser com esterco e a outra metade com água. E metade do volume que eu digo, né? Por exemplo, se você tiver aqui um vasilhame de 100 litros, para facilitar a nossa conta aqui, né? O entendimento. 100 litros, esse vasilhame, a capacidade máxima dele é de 100 litros. Então, 20%, ou seja, 20 litros, a gente não coloca nada que vai ser o ar, né? Ou a ausência de micro-organismos ou de materiais. 80% desse volume aqui, ou seja, 80 litros, vai ser dividido em 40 litros de água e 40 esterco, ok? E como é que eu sei que o processo fermentativo está terminado e que o biofertilizante váreo, ele já está apto a ser aplicado? Bom, aí é uma dica, né? Vamos fazer uma perfuração aqui no vasilhame, colocar uma mangueira. Essa mangueira vai ficar dentro de uma garrafa PET e a gente vai encher de água essa garrafa PET. Então, o que acontece? A medida que os micro-organismos estão ali utilizando o material, o esterco, para o seu crescimento, eles vão produzir gases. Esses gases vão ser liberados e vão sair dessa superfície aqui, né? Deste tambor, né? Deste vasilhame. Esses gases produzidos pela ação microbiana vão passar por esta mangueira e vão entrar na garrafa. Então, provocando ali ebulições, enfim. Alguma movimentação na água. A partir do momento, com o passar dos dias, essa atividade microbiana, ela tende a diminuir, nos sinalizando que esse biofertilizante está pronto para uso. Então, a partir do momento em que você não observa mais essa água borbulhando aí, isso vai acontecer entre 30 e 40 dias, você já pode retirar o líquido daí e passar por um processo de... ele precisa ser coado. Aí, em seguida, sim, você vai utilizá-lo no campo. Então, vamos deixar fermentar por 30, 40 dias. Em seguida, a gente vai coar e usá-lo de acordo com uma tabela que eu vou mostrar para vocês no próximo slide aí, a depender do tipo de aplicação que vocês queiram utilizar. Repetindo. O biofertilizante vai, comparando com o biogel, ele é mais simples até de se produzir em termos de materiais, porque você vai apenas utilizar esterco de bovino fresco. O dobro da quantidade que você utilizar, ou desculpa, a mesma quantidade que você utilizar de esterco é a mesma quantidade de água. Vai acondicionar em um vasilhame, esse vasilhame precisa ser fechado e que reste ainda um espaço, não completando todo o volume com o esterco e a água. Vão introduzir uma mangueira, essa mangueira vai ficar dentro de uma garrafa PET com água ou qualquer outra vasilha, né? Desde que a superfície exposta ao ambiente, ou seja, a tampa ali, o orifício onde você vai colocar a mangueira, não seja muito grande, né? Senão, você não vai conseguir ver essa borbulha. Então, a partir do momento que você começa a observar que não há mais ação na água em termos de borbulha, significa dizer que o produto já está pronto, o biogel vai, já está pronto. Você vai coar e depois aplicar conforme essa tabela que temos aqui agora, ok? Então, se você vai aplicar em mudas, você vai diluir 300 ml do biofertilizante vairo em um litro de água. Se você vai fazer o tratamento de sementes de forma muito igual ao biogel, você vai colocar sementes e mergulhar nesse produto, no vairo. E se for aplicação foliar, de forma muito semelhante às mudas, né? 300 ml diluir em um litro. Quando que você aplica? Em intervalos de 7 a 15 dias em mudas. No caso de sementes, vai deixar de molho entre 1 a 10 minutos. Geralmente deixa 5 minutos, entre 2 e 5 minutos. E, no caso de aplicação foliar, a cada 15 dias, você faz uma aplicação com essa diluição, né? 300 ml em um litro. Bom, em relação às mudas, né? Aplicar em canteiro de germinação antes do plantio no campo, naturalmente, né? Precisa fazer essa aplicação antes de ir para o campo. No caso de sementes, elas precisam ser aplicar esse biofertilizante, secar e aí sim plantar. Não pode ser armazenada, porque senão o biofertilizante, ele vai... Quando armazenado durante muito tempo, como ele tem ação de muitos micro-organismos, pode influenciar na germinação da semente. Então, tem que plantar logo, né? E, no caso do vairo, como vocês observam aqui, né? Pode ser feito isso aí com todas as culturas. Portanto, independente da cultura que você tiver aí, ele vai ter alguma influência positiva no sentido de melhorar as características, principalmente, em relação ao ataque de pragas, de doenças. Tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá. Vamos seguir. Além de biofertilizantes, que eu citei exemplos aqui, vocês podem utilizar outros também, né? Lembrando sempre dessa... A premissa básica é reaproveitar o material que você tem na propriedade. É fundamental isso, né? Para evitar gastos desnecessários. Então, cauda fértil-protetora. Se vocês nunca ouviram falar da cauda bordalesa ou a cauda sufocal, ou ainda cauda viçosa, ela é bastante utilizada, relativamente fácil do seu preparo e tem uma aplicação muito útil no que diz respeito a evitar ataques com insetos, ou seja, ela tem ação inseticida e fungicida também. Então, a concentração dessas caudas vai variar, né? De acordo com o tipo da sua planta, ou seja, a depender do cultivo que você está implementando, essa concentração da cauda pode variar aí, por exemplo, de 0,3% a 1%. Então, a cauda bordalesa é geralmente aplicada de forma preventiva, ou seja, antes da observação da infestação de praga ou de doença. Então, esse intervalo vai ser feito a cada semana ou a cada 30 dias, nessa concentração aqui, de 0,3% a 1%. No caso da cauda bordalesa, ela tem uma ação fungicida e também bacteriostática, ou seja, ela é capaz de eliminar, matar fungos e de impedir o desenvolvimento, o crescimento de bactérias, quando aplicada preventivamente, né? E também pode atuar como repelente de uma quantidade muito grande de insetos. Então, a cauda bordalesa, ela é muito importante. Só para contextualizar, né, em termos de curiosidade, a cauda bordalesa, ela tem esse nome porque ela foi descoberta em uma região da França chamada Bordeaux, por isso chama cauda bordalesa, e eles, em cultivo de uva lá, começaram a utilizar essa cauda bordalesa na região de Bordeaux, justamente para prevenir o ataque de fungos nos parreirais, ou seja, nos cultivos de uva. Por isso que tem essa nomenclatura, né? É, cauda bordalesa, oriundo da região de Bordeaux, na França. Bom, aqui temos algumas imagens, né, dos produtos e a cauda já pronta, como é que vocês podem fazer. Então, pegamos aí, cauda, uma mistura de sulfato de cobre mais cal virgem, cal virgem hidratada. Então, sulfato de cobre, cal virgem e misturamos, né? Então, aqui temos a observação. Para plantas mais novas, até mudas, mudas não, desculpa, plantas bem pequenas, você deve utilizar doses menores para que a planta não sinta tanto, né? Testar em pouquíssimas plantas, né? E aí, a partir disso aí, observando o desenvolvimento da planta, você pode ir aumentando na sua área, né? Para árvores perenes e maiores, como o caso aqui de fruteiras, no caso abacate, citus, manga, entre outras aí, a concentração da cauda bordalesa, depois de pronta, vai ser de 0,6% a 1%, ou seja, de 600 a 1.000 gramas de sulfato de cobre em 100 litros de água. 600 gramas a 1.000 gramas de sulfato de cobre, a mesma quantidade de cal virgem hidratada, e aí você vai misturar e diluir em 100 litros de água. Então, repetindo, se eu quero fazer uma concentração de cauda bordalesa a 0,6%, eu vou pegar 600 gramas de sulfato de cobre, 600 gramas de cal hidratada, e misturar em 100 litros de água. Aí eu tenho uma concentração de 0,6% de cauda bordalesa. Observe aqui que em plantas que são mais sensíveis, como por exemplo as hortaliças folhosas, alfaces, entre tantas outras, a concentração é pequena, ó, de 0,1% a 0,15%. Então, observe que para plantas que têm essa característica de ser mais folhosa, a concentração precisa ser menor. Então, aí, pergunto a Maiana pergunta aqui, essa cauda bordalesa só serve para prevenção? Não necessariamente, mas a estratégia, Maiana, é justamente você ter uma barreira, de modo que a planta não sofra tanto com a doença já manifestada. Mas ela vai ter uma serventia, sim, já com a doença no campo. O problema é que o potencial de redução do dano, quando você atua de forma preventiva, é muito maior. Vou fazer uma pergunta mais antes disso. Diga, Vitor. Eu, professor, por exemplo assim, no caso, vou falar um caso aqui, né? Tem uma palmeira aqui, e tá aquela de jardinagem, né? Ela tá com, já tá com a infestação de pulgão. Aí, a gente já fez outros tratamentos com fumo, fumo de rolo, urina de vaca, só que não surgiu um efeito, né, legal. Elas voltaram muito rápido. Eu poderia estar fazendo a aplicação, né, da, essa aplicação via foliar? Veja bem, a ação principal, principal, vai ser mais em relação com doenças fúngicas, certo? Vai ter algum efeito repelente contra o inseto, mas mais em relação à questão do fumo. Você pode fazer esse teste, mas aí, antes disso, eu li, como você já testou o fumo, eu recomendaria, por exemplo, você fazer, se é que você não fez ainda, extrato de ninho, que a gente até vai falar no final da aula de hoje aqui, ou uma mistura com sabão e alho, não sei se você já fez ainda, né? Porque, para inseto, essa questão do preparo de extratos ou de caudas que tem uma característica de, com liberação de odor característico daquilo que você está preparando, do preparado, como é o caso do alho, ele vai ter uma influência sempre um pouco maior de afugentar as espécies de insetos, você entendeu? Entendi, entendi sim. Outra coisa, Vitor, qual foi o intervalo de aplicação no fumo? No caso, estava fazendo aplicação duas vezes por semana. Então, realmente, é bom você mudar a estratégia. Aí, a sugestão era essa, né? Você fazer, primeiro, utilizando, se você tiver disponibilidade de extrato de ninho ou de alho, não sei se você tem por aí, seria interessante testar antes de fazer a... E isso, alho, sabão e pimenta, você já fez? Se não fez, seria interessante você... Não, eu vou testar essa de alho, sabão e pimenta, eu vou testar com a do ninho também. Pronto. Porque, como eu disse, se fosse fungo, você teria uma condição de ter esse retorno mais rápido na superfície foliar, né? Mas é mais com o fungo mesmo. Bom, gente, me respondam aí. Rapidinho. Pode falar. Estou complementando aqui, desculpa, tá? Essa questão do uso da cauda de fumo, porque, se eu não me engano, ela, em sistemas orgânicos certificados, acredito que não possa utilizar por conta de alguma substância que contém no fumo, assim. Mas, em outras, é uma alternativa excelente, tipo, muitas pessoas usam e costumam dar certo, né? Mas tem casos e especificidades que devem ser levadas em consideração. Então, essas caudas não são uma receita, assim, que vai dar certo para todo mundo e nem para todo local, né? Perfeito. 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 Essa questão da receita de bolo não vai existir em lugar nenhum, certo? A não ser nas receitas de Ana Maria Braga, que tudo funciona na mesma dosagem ali. Enfim. Aí é bom ir também experimentando, como você acabou de colocar seu exemplo, Vitor. Dó, não deu certo. Ou melhor, a eficiência não foi esperada por você. Diminuiu um pouco, mas não eliminou como você colocou, né? Então, aí, teste outras coisas, mas a Ana colocou, bem lembrado aí, né? Essa questão da liberação do odor da pimenta, do alho e, naturalmente, o detergente para fixar melhor, né? Bom, mas se eu quiser, minha gente, fazer uma preparação de cauda bordalesa concentrado a 0,15% para hortaliças folhosas, quais as quantidades eu preciso preparar? Me digam. Entenderam a pergunta? BIS, dá pergunta, professor, seu valor é um pouco rápido. Tá bom, vou repetir com calma. Se eu quiser preparar uma cauda bordalesa na concentração de 0,15% para hortaliça folhosa, qual a quantidade dos materiais eu preciso pesar ou adicionar para, de fato, preparar a cauda bordalesa? Na concentração, repito, de 0,15%. Seria 150 gramas de cada um? 150 gramas de sulfato de cobre, 150 gramas de caldo hidratada e 100 litros de água. Perfeito. Misturou e aí aplica. Então, é uma concentração menor para a folhosa, né? A onda foi maior, né? Vamos lá. Outra cauda também bastante utilizada, essa tem que ter um pouco de cuidado no preparo, vou mostrar a vocês aqui. Que é a cauda sulfocaustica. É muito utilizada, né? Muito tradicional. Recomendado principalmente quando as folhas já estão no inverno, né? Regiões onde o inverno é mais rigoroso, onde observa-se realmente as folhas caducas, ou seja, elas caem, né? Então, principalmente para erradicação de pragas e algumas doenças. A concentração é um litro da cauda concentrada diluído em 8 a 10 litros de água. E o formato é esse aqui, né? Como a gente vai utilizar a enxofre, então a coloração é essa aqui, quando cobre. Mostro para vocês aqui o preparo, né? Então, o cuidado que eu falei é porque, primeiro, que a gente vai precisar aquecer, né? Levar ao fogo. E, como vocês estão vendo aí, vamos precisar de um vasilhame de metal, de ferro. E é importante utilizar máscara, porque vai exalar um odor um pouco desagradável. E também estamos aí mexendo com o fogo, né? Então, é importante ter esse cuidado. Desculpa. A fabricação da cauda é feita utilizando fogo, né? Requerendo recipiente de metal, como eu disse. Para considerar o preparo de 100 litros dessa cauda aí, o que a gente vai precisar fazer? Utilizar um vasilhame, naturalmente, com capacidade maior do que o volume, né? No caso aqui, eu dei o exemplo do dobro, né? Um tambor de 200 litros. Primeira coisa, vamos dissolver o enxofre. 25 quilos de enxofre. Quando começar a fervura aí, ou seja, coloca água, né? 100 litros de água, 25 quilos de enxofre. Começou a ferver, vamos colocar lentamente 12 quilos e meio de cal, cal virgem, né? Não é a cal hidratada, é a cal virgem. Mexendo com, observe aqui, com o auxílio de algum instrumento, aí pode ser uma vara de madeira, por exemplo. Aí você deixa fermer ali mais ou menos uma hora, mexendo sempre, né? Claro que, como eu disse, vão ser liberados aí vapores, odores e naturalmente também ter cuidado com a vasilhame que está quente, né? Tem que ter cuidado. Bom, quando a gente observar aí a coloração se aproximando aqui do par do amarelo, até cor de âmbar, cobre, enfim. Aí a gente tem a calda pronta, que é nesse intervalo aí mais ou menos de uma hora, né? Deixa esfriar e aí pode-se também proceder a... passa a calda por um pano para coar e aí essa calda está pronta para o uso. Calda sufocáusica. Então, observe aí que a finalidade é afugentar pragas, em especial insetos que causam danos às culturas. em relação à calda sufocáusica. Difícil de fazer e de preparar? Sim ou não? Já fizeram? Eu, sinceramente, eu acho que eu nunca fiz, não. Mas acho um pouco assim, tipo, eu não utilizaria, tipo... Eu acho que eu não adotaria como uma alternativa. Eu procuraria... Me conte. Tem a questão do odor e tal, e eu não sei se... Como é que pode dizer? De certa forma, ele acaba liberando algumas substâncias, né? Para a atmosfera, para o ar, quando a gente está produzindo. Você antecipou uma pergunta que eu quero fazer no final, mas tudo bem. De fato, tem esse detalhe aí, né? Pode falar, Vitor. Não, eu só ia concordar com a Diane, né? Porque, como o enxofre vem das regiões de vulcões, eu acho... Eu concordo com ela, né? Que tem algum problema, até porque é muito forte. Uma vez eu fiz um trabalho de colégio, né? E o ensino médio com o enxofre foi horrível. Ninguém conseguia ficar dentro da sala por conta do cheiro, muito forte. E o olho, o nariz, era horrível. Muito bem lembrado. É. Diga. E, assim, a gente da agroecologia, apesar de existirem esses produtos alternativos, a gente tem que ter uma visão holística, porque ele pode ser alternativo. Está solucionando um problema e, ao mesmo tempo, está gerando outro. Então, a gente tem que ter cuidado e essa percepção de perceber. Porque esse produto, ele vai ter eficiência para determinada coisa, mas ele não pode ser prejudicial para a outra, entendeu? É aquela coisa, né, Diane? Você não pode apagar o fogo jogando gasolina, né? Então, a gente tem que pensar nas alternativas, respeitando, não. Tendo cuidado, justamente, com os impactos, né? Inclusive, com quem prepara ali também, né? Porque, de fato, é desagradável o cheiro. Bem desagradável. Bom, uma outra cauda utilizada, né? É a cauda viçosa. Indicada para tratamento também preventivo, assim como a cauda bordalesa. Mas pode funcionar em outros momentos de ataque da cultura. Mas o importante é, como recomendado, fazer de forma preventiva para que a aplicação, a atuação, seja mais eficiente. Prevenida em conta doenças fúngicas também e para fornecimento de nutrição em superfície foliar. Então, qual a diferença da cauda bordalesa para a cauda viçosa? Na cauda bordalesa, você não adiciona micronutrientes. Portanto, na cauda viçosa, além dos componentes da cauda bordalesa, você vai adicionar micronutrientes. Então, você vai adicionar sulfato de cobre e cal hidratada acrescentado de micronutrientes, como zinco, magnésio, boro, a própria ureia, para fornecer naturalmente os nutrientes, nitrogênio, potássio, cobre, zinco, enfim. Então, bom, se é você que está preparando, até responde um pouco à pergunta que a Ediane fez anteriormente. Se você está preparando a cauda viçosa para a cultura que vai exigir, ficticiamente falando aqui, 10 ppm de boro, por exemplo, e você que está adicionando micronutriente, então você tem que fornecer, você tem que preparar a sua cauda viçosa fornecendo esse micronutriente de acordo com a exigência nutricional da cultura. Então, a variação da cauda viçosa com a bordalesa é essa. Você fornece também micronutriente. E aí vocês estão vendo como fica a cauda viçosa espalhada sobre a superfície aqui de frutos. Então, a cor final, o aspecto é esse aqui. Então, basicamente, o que se utiliza? 100 litros de água, você vai acrescentar 500 gramas de sulfato de cobre, 300 gramas de sulfato de zinco, 400 gramas de sulfato de magnésio, 100 gramas de ácido bórico, 500 gramas de cal hidratada. Lembrando que aqui o sulfato de zinco, o de cobre e magnésio, além do boro, não tinha na cauda bordalesa. Então, aqui foi acrescentada uma formulação para fornecer aqui sulfato de cobre, zinco e magnésio, além do ácido bórico. Então, aqui ainda acrescento que poderá ser acrescentado 200 a 400 gramas de sulfato de potássio para melhorar a absorção da cauda pela planta. Se você tiver essa intenção de ter uma absorção mais rápida, pode acrescentar aí também sulfato de potássio. Portanto, repetindo, a cauda viçosa tem a finalidade de também atuar contra alguns insetos, doenças fúngicas. E comparando com a cauda bordalesa, a diferença é que, além da composição natural, que é o sulfato de cobre, mais a cal hidratada, temos também a adição de micronutrientes. E isso vai depender do tipo de cultura que você está instalando na área. Então, naturalmente, você vai fazer isso em função da necessidade nutricional. Adiante estar perguntando aqui, o nome da cauda é porque foi desenvolvida na Universidade de Viçosa? Geralmente, esses achados, entre aspas, científicos ou de pesquisas, quando tem nomes assim, relativo a pesquisador ou a uma cidade, como é o caso, estão relacionados a alguma atividade feita naquela região ou em homenagem. Como eu disse, cauda bordalesa, em função da aplicação inicial de um composto na região de Bordeaux, passou-se a chamar cauda bordalesa. Sim, cauda viçosa tem a ver com a aplicação dessa cauda, principalmente em plantio de café da região. Bom, além disso, também temos, viu, Vitor? Aqui, para você não esquecer, o extrato de plantas, o ninho. E aí eu relembro mais uma vez, tanto que eu faço a questão de colocar aqui, né, uma imagem de uma empresa que produz aqui óleo de ninho, vendendo aí quase 300 reais, 5 litros. Então, você tem a opção de migrar do produto químico para o defensivo alternativo, mas não esqueça que existem empresas que trabalham com produto químico e defensivos alternativos. Então, você vai ficar refém da indústria de qualquer forma, a não ser que você opte por utilizar um defensivo alternativo que você produz, ou que o seu vizinho produz e de forma colaborativa você se ajuda, enfim. Então, o óleo concentrado do extrato de ninho tem propriedades principalmente inseticidas. Então, a gente prepara ele, dilui, né, porque ele é forte, e aí pode ser utilizado aí em vários sistemas de produção. Basicamente, utiliza-se 5 quilos de semente seca, né, 5 litros de água e 10 gramas de sabão. O sabão tem sempre a finalidade de melhorar a absorção, a adesão do seu extrato, tá? Então, pegando esses 5 quilos de semente de ninho, tá aí a formulação, o método de preparo, né, coloca um saco de pano, amarra ele, coloca isso aqui dentro de 5 litros de água, e aí deixa aí algumas horas, geral, 10, 12 horas, para que realmente a água consiga absorver ali os nutrientes que estão na semente, né? Por isso que a gente chama de extrato, né? Então, em seguida, você vai pegar esse saco, né, espremer bastante para, de fato, aí extrair o máximo que você puder do ninho. Coloca aí as 10 gramas de sabão e aí acrescenta água para você obter o volume máximo de 500 litros. Então, esses 5 quilos de semente, 5 litros de água e 10 gramas de sabão é o volume inicial do extrato que você vai diluir em 500 litros. E aí, depois, é só aplicar nas plantas, em superfície foliar, em caule, enfim. Enfim, essa é a forma prática de se preparar extrato de ninho para que você consiga obter um poderoso inseticida muito utilizado aí em diferentes culturas. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar. Conceição pergunta, né? Pode usar as folhas também ou não? Sim, a folha do ninho para fazer extrato pode, viu, Conceição? Só que a ação maior é quando você utiliza a semente, tá bom? Mas a folha pode ser utilizada. Maiana perguntou, pode subir... Eu imagino que você... A pergunta é essa, Maiana. Substituir o sabão por óleo mineral, é isso? Se for, pode utilizar, sim. Essa, substituir... A pergunta que você faz é essa? Substituir o óleo mineral pelo sabão? No caso, professor, não era essa, não. No caso, era... Se eu posso usar óleo mineral no intuito, assim, de repelente... Pode? Pode, mas é difícil. O óleo mineral só? Só o óleo mineral? Mais nada? Se for só o óleo mineral, Maiana, a eficiência é baixa, sabe? É bom você sempre associar algum extrato, como eu disse, algum componente, a folha, o fruto, a semente, onde se faz o extrato e esse extrato, ele emite algum cheiro, repele. Isso se chama repelente, né? Então, é bom misturar. Eu pensei que você estava falando de trocar o óleo mineral pelo sabão. É possível. Mas vamos lá. Aqui, né, temos imagens da folha e do fruto, né, que você pode utilizar e uma série de... Ô, professor, licença, uma dúvida. Pode falar. No caso, aquele cravo de defunto, como ele é repelente, eu posso também estar extraindo, né, aquela regra que você falou, pegando, pode, né? Claro, com certeza. Vamos falar daqui a pouquinho. Então, aqui, nessa imagem, vocês estão vendo a quantidade... Bom, a foto, né, da folha, do ninho e a semente, a fruta, enfim, e a quantidade de insetos que podem ser controlados, né? Mosca branca, pulgões, pulgão verde, traça do amendoim, algumas lagartas que atacam o algodoeiro, mosca aminadora e a quantidade de nomes científicos associados a essas pragas, né? Fungos, né? Fusário, oxísporum, nematóides, fungos de solo, né? Risoctônia, pragas de hortaliças, traças, enfim. Muitas plantas, muitas espécies cultivadas podem, pode-se utilizar o ninho, o extrato de ninho, muitas dessas espécies cultivadas, pra conseguir diminuir ou eliminar o ataque de todas essas pragas, né? Então, só pra vocês terem ideia, coloquei até em vermelho a informação, mais de 418 espécies de insetos considerados pragas podem ser afetados, ou seja, o comportamento dos insetos é afetado pelo extrato do ninho, naturalmente diminuindo a população desses insetos na área que você tá cultivando comercialmente, né? Bom, falando de extrato ainda, né? Temos aqui o extrato da camomila, né? É muito fácil também o preparo e a aplicação, né? E é indicado pra controlar doenças fúngicas. A camomila, você vai pegar 50 gramas das flores e vai diluir em 1 litro de água. 50 gramas de flor e coloca em 1 litro de água. Vai, pra que esse extrato seja eficiente, você vai deixar aí durante 3 dias essa solução. Então, naturalmente, a cada 6 horas, mais ou menos, você vai agitar, 6 horas, 6 vezes, desculpa, a cada 6 horas, você agita e vai fazer essa, repetir essa ação durante 3 dias. Então, repetindo, pega 50 gramas da flor, da camomila, coloca em 1 litro de água, agita, espera 6 horas, agita de novo, faz isso durante 3 dias. Depois disso, o que é que vocês vão fazer? Coar e aí aplicar. Pode ser também de forma preventiva ou, já uma vez instalada a doença, ele tem alguma eficiência em função do odor que é liberado pela camomila, né? Então, é uma oportunidade também de se evitar a aplicação de produtos químicos. Ok? Bom, Maiana, aí, ó. Cravo de defunto. Gente, observa que o cravo de defunto, ele pode até apresentar variações em relação à região onde você está. Então, pode-se utilizar a folha, mas também o talo, né, do cravo de defunto. Então, vamos pegar 1 kg, né, de folhas de talo de cravo de defunto e adicionar em 10 litros de água. Aí a gente tem que utilizar o fogo, né, para realmente potencializar a extração dos nutrientes que vão servir como repelente, né? Então, vamos ferver durante aí uma meia hora, mais ou menos, né? É claro que tudo sai bem cortado para facilitar a extração dos nutrientes que vão permitir a repelência, né? E aí, depois, coloca numa vasilha e deixa aquilo ali agindo durante 48 horas. Depois, podemos aí aplicar, depois do coado, né? E serve também como repelente de pulgões, ácaros, principalmente pulgão e ácaro, tá? E tem alguma eficiência como lagarta, mas, principalmente, pulgão e ácaro, o cravo de defunto tem uma eficiência muito boa. Por enquanto, dúvidas? Ninguém? Vamos lá. Não. Manipoeira. Imagino que também vocês já devem ter ouvido falar o que é manipoeira. É esse caldo que vocês estão vendo aqui, branco, naturalmente, que é o resultado da prensagem da mandioca, ou empina. Então, para fazer a farinha, né? A gente faz essa prensagem aí, e a partir dessa prensagem, a gente tem um líquido proveniente dessa prensagem, como vocês estão vendo aqui, que pode ser aplicado com a finalidade de repelir também alguns insetos. Então, essa aqui é a plantinha de mandioca, né? Então, cole-se a mandioca, prensa ela, né? E pode aplicar no campo, como vocês estão vendo aqui, tem uma finalidade muito interessante. Especialmente contra formigas. E aqui eu coloco para vocês um trabalho feito pela pela Embrapa, né? E observa aqui que utiliza-se a manipoeira, né? Em olheiros, né? Entre aspas, né? De formiga, né? Fecha, né? O olheiro aqui, como vocês estão vendo aqui, né? Com o próprio solo. E aí, a ação aí também é sobre o ataque de formigas. Então, tem uma função inicialmente aí muito importante, né? Porque as formigas cortadeiras especialmente, elas conseguem provocar danos em muitas culturas, inclusive na própria mandioca, né? mas especialmente em outras culturas aí consegue provocar danos muito graves. E controle de formiga é um negócio complicado. É um negócio complicado e a manipoeira tem essa praticidade de, se não erradicar, pelo menos controlar assim de uma forma muito drástica, né? Diminuindo a população das formigas aplicando diretamente aí no olheiro a manipoeira, né? Então, repetir a aplicação no intervalo de cinco dias é importante para você garantir que as formigas que não morreram inicialmente, elas consigam ser afetadas pela manipoeira na segunda aplicação ou terceira, depender do nível de infestação, né? Então, utiliza-se dois litros dentro dessa manipoeira para cada um desses formigueiros ou olheiros repetindo aí no intervalo de cinco dias. Ok? Bom, isso para infestação de formiga. E quando você está preparando, por exemplo, um canteiro e você quer fazer uma aplicação para evitar, por exemplo, praga de solo, como é o caso de nematóides, ataque de pulgões, de lagartas, é importante você também fazer uma aplicação aí no seu canteiro, uma vez ele preparado, né? Então, em um canteiro aí de mais ou menos dez metros, você pode utilizar quatro litros de manipoeira para cada metro quadrado, né? E aí, esperar duas semanas, aí em seguida você faz o plantio. Então, para o controle dessas pragas que eu falei aí no canteiro, formiga, nematóides, são pragas que habitam o solo, pulgões, ácaros, lagartas, fazer, preparar o canteiro e aplicar aí quatro litros para cada metro quadrado, duas semanas antes de fato de você fazer o plantio. E aí, vai ter uma eficiência muito interessante. Por quê? Porque a manipoeira, ela tem um ácido cenídrico e que ele é realmente muito, ele é perigoso, inclusive, né? Então, tem que ter cuidado no pré-papo. E, depois de implementado, né, a horta, como vocês podem ver aqui nas outras áreas, né, para fazer o controle aí de ácaros, pugões, lagartas com o canteiro já implementado, aí, a aplicação, ela deve ser feita aí a cada 14 dias, né? Através da irrigação ou pulverizando diretamente nas folhas. Ok, gente? Em relação à manipoeira, dúvidas? Professor, a manipoeira, ela só pode ser utilizada como fonte alternativa de controle de prática ou ela pode ser utilizada como para a fertilização também. Se a gente considerar o que você tem na manipoeira, acabei de falar, ácido cianídrico, o que é que você espera em termos de aplicação no solo, adubação, obter do ácido cianídrico? Me diga, Diane. Eu não faço ideia. Então, a aplicação maior, mais efetiva, mais eficiente é como inseticida, sabe? Você pode até aplicar no solo para, com a finalidade secundária, mas principal de adubação não tem tanta aplicação assim, certo? É mais inseticida mesmo. Ok? Professor, uma perguntinha, uma dúvida. No caso dessa manipoeira, se usar, usar ela muitas e muitas e muitas e muitas vezes, não vai ocasionar alteração. Algum problema não no solo? Olha bem, qualquer que seja, qualquer que seja, a gente vem falando aqui algumas aulas já sobre a questão do equilíbrio, né? Então, qualquer que seja a aplicação do fertilizante, fertilizante, protetor, é importante, assim como você faz rotação de culturas, você também pensar em estratégias que sejam somadas à estratégia que você está utilizando. Ou seja, utilizar só uma estratégia, por exemplo, só um tipo de inseticida como a manipoeira, o tempo todo para controle de formiga, por exemplo, vai chegar um momento que aquilo não tem mais eficiência. Então, o que eu estou querendo dizer? Que utilizar a variação ou a combinação de estratégias para controle de insetos ou doenças é mais do que importante, é fundamental. Então, se no primeiro ciclo você utilizou o ácido cianídrico proveniente da manipoeira, por que não pensar no extrato de nin no segundo ciclo e em seguida com uma calda sufocáusica ou bordalesa ou calda viçosa, enfim. Ou como você citou o exemplo aí, fazer um extrato utilizando alho, pimenta e detergente além de extrato de fumo. Então, potencializar aquilo que você tem. Porque, como você colocou, respondendo a sua pergunta, não vai provocar bioacúmulo desses nutrientes? Vai. Embora o ácido cianídrico ele é volátil, a ação dele se perde muito rápido. Mas, o importante é realmente ter essa consciência da utilização de diferentes técnicas, tanto para o solo em si, ou seja, fazer rotação das culturas, bem como também a aplicação do defensivo ou calda fértil protetora. Certo, Maiana? Certo, professor. Obrigada. Eu estava pensando também assim, tipo, um exemplo, tem a plantação de mandioca, a cultura principal é mandioca. Se plantar outra cultura para as pimentas, no caso, para ela estar se alimentando e esquecer da cultura principal. Poderia também, para alternar, para não ficar só usando. Perfeito, perfeito, para que você atraia, atraia a praga principal e fuja do alvo do seu plantio, que é a cultura de interesse agrícola. Isso é importante também. Vitor? Só no caso que o Maia falou aí, uma vez eu montei experimento no estágio e como é experimento na Embrapa, eles fazem, como é que eles utilizam? Eles utilizam, por exemplo, a cultura de interesse no centro e, vamos dizer, a cultura que já é naturalizada do bioma, do ambiente, pelas bordas duras, porque aí vai fazer isso que você falou. No caso da formiga cortadeira, ela ir para o centro, atacar a cultura de interesse, ela vai atacar a cultura que não tem tanto interesse para aquela pesquisa. Com certeza. Você atrai, você atrai a praga para a cultura que não tem função comercial. Seu interesse não é ganhar dinheiro com a venda daquela cultura que pode ser colocada aí nas extremidades, como você colocou, experimentos que tenham bordadura, efeito de bordadura ele é utilizado para atrair as pragas que vão possivelmente atacar a cultura principal. Bom, pode falar que é isso, pode ter perguntas se for necessário, fique com dúvida. No caso do ácido como a utilização no solo, ele poderia interferir no pH do solo? Se utilizar em efeito. A depender da concentração, ou desculpa, da quantidade, não tenho dúvida. Por isso que eu perguntei à Ediane, o que é que você ia fornecer em termos de nutrição, se é o ácido cianídrico, você respondeu. Alteração no pH. Então, pelo contrário, porque o que a gente tem que ter em mente é que você mesmo falou em algumas aulas já, pensar no equilíbrio é sempre importante do ponto de vista que você compreenda as ações, as suas ações, a influência antrópica sobre o ambiente. Você pode, de fato, aplicar bastante ácido cianídrico proveniente da manipuleira, você vai acabar com a formiga, mas você acaba com a cultura também. Então, o interesse é você manter o ambiente equilibrado. Não é que não vão existir formigas na sua área, pode existir, mas em um nível que o dano econômico provocado pela formiga, por exemplo, como uma praga aí, não lhe traga tanta dor de cabeça. E se você tem um ambiente diversificado em termos de cultivo, ou seja, você tem coentro na sua área, mas além do coentro, você tem outras culturas que a formiga será atraída e que não é do seu interesse econômico, portanto, por que aplicar tanto inseticida, mesmo que seja um bioinseticida, entendeu? Então, equilibrar é sempre importante. E como eu disse, variar, aplicar aí outras metodologias de controle alternativas para que você sempre tenha eficiência na sua técnica de manejo. Temos aí também como defensivos alternativos os chamados feromônios, que são, na verdade, substâncias que vão emitir cheiro, né? E os insetos, por exemplo, eles se comunicam, eles se atraem através da produção de feromônios. Portanto, sabendo disso, que os insetos são atraídos pela liberação dessas substâncias químicas, os feromônios, por que não utilizar de forma para atrair esses insetos e fazer uma análise de quanto que esses insetos estão, qual a quantidade desses insetos na área? Ou seja, fazer uma coleta através dessas armadilhas. Então, armadilhas com feromônios podem ser distribuídas na sua área aí. E aí, esses insetos aí vão ser atraídos, em especial as fêmeas, porque esses feromônios podem ser colocados na sua área em vasilhames plásticos, como vocês podem observar aqui, como se fossem feromônios de machos. Então, quem vai ser atraído? As fêmeas serão atraídas, entraídas por esses orifícios e são capturadas, como vocês podem ver aí no campo, algumas dessas estratégias aí, utilizando feromônios, utilizando inclusive materiais da área, como vocês estão vendo aqui, o caule e embaixo a armadilha com feromônio para atrair os insetos. Então, aí você faz uma contagem e pode colocar várias armadilhas com feromônios na sua área para que você consiga identificar o nível de infestação da sua área e para aí você de fato perceber se há necessidade de aplicar alguma medida de controle. Então, feromônios são substâncias químicas de cheiro particular, peculiar, presentes em cada uma das espécies, por isso que elas se comunicam, os indivíduos da espécie, que atuam como meio de comunicação entre eles, como eu falei, também como forma de atrair para fazer para reprodução, enfim. É uma excelente estratégia para monitorar e indicar para o produtor o momento certo para controlar as populações de insetos pragas. Por que? É uma estratégia interessante, porque a depender da quantidade de insetos que você consegue capturar nessas armadilhas, aí você pode estimar o nível de dano que ela pode provocar. Então, naturalmente, ele vai lhe indicar o momento que precisa aplicar, adotar alguma medida de controle. A estratégia do feromônio é essa. Pode ser utilizada como defensiva alternativa, porque nos indica o momento de introduzir um manejo de erradicação ou de diminuição das pragas na sua área. Ok, gente? Já ouviram falar de feromônio? Tem dúvidas? Já para de feromônio, para a captura de abelhas, mas de outros insetos eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? É semelhante. Para a captura de abelhas é semelhante, né? Isso. É semelhante, o princípio é esse aí mesmo e a função é essa aí, atrair machos e fêmeas. Eles se comunicam, para migrar para uma determinada área geográfica, para fazer acópulo, ou seja, reprodução e aí, sabendo disso, o homem utiliza de maneira artificial esses odores, né? Essas substâncias químicas para atrair fêmeas. Então, tem essa finalidade. Atrair machos também, em alguns casos. Mas a finalidade é essa, atrair de forma que engane os insetos para fazer a contagem, né? Muito bem. Neste momento, a gente vai dar uma encerrada na nossa gravação para que a gente passe a discutir outros temas aqui e também para a gente tirar algumas dúvidas e fazer perguntas, né? Só um minuto que a aula está sendo encerrada.